Bruno de Carvalho diz que este é o momento para deixar o Ministério Público atuar nas investigações em curso. Num momento crucial no futebol português, em que estão a decorrer uma série de investigações, estarmos a fazer conferências com jogadores ou não jogadores, falando de ódios ou não ódios, e conferências com clubes, e conferências seja do que for, quando aquilo que devíamos neste momento era deixar a Justiça atuar com calma e perceber que são os programas televisivos que trazem esse lixo tóxico para aquilo que é a sociedade e não são propriamente as palavras às vezes mais ajustadas, às vezes menos ajustadas, mas que não têm interesse nenhum no fenómeno violência, não têm interesse nenhum naquilo que diz o Presidente A, o B ou o C. O Presidente do Sporting não integrou o painel dos oradores nesta conferência, mas acabou por pedir a palavra para... o B ou o C. o Capilar o C. o C. o C.